A operação Madeira de Lei foi realizada em Comodoro, que também faz parte aqui da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. E entre os dias 19 e 23, a operação também foi realizada aqui na 4ª Delegacia. Eu vou conversar com o inspetor Múcio Cévola, ele que é chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. O inspetor, a operação Madeira de Lei, qual o balanço que o senhor faz dessa operação em Comodoro e também realizada aqui em Pontos Lacerda? Então, nós realizamos a Madeira de Lei já na sua 8ª edição ao longo desses últimos anos. E lá em Comodoro nós realizamos ela no período de 11 a 19, tendo a fase de operação mesmo do dia 12 ao dia 18. E onde realizamos diversas apreensões de madeira sendo transportada de forma ilegal, sem a devida cobertura documental exigida pela lei. Assim também como os veículos com problema no arla, que causa poluição, impactando o meio ambiente. E na sequência, como uma fase de rescaldo, a gente deu continuidade aqui em Pontos Lacerda, também até o dia 23, também focado nesse combate aos crimes ambientais. Lá em Comodoro a gente realizou 31 ocorrências policiais e aqui em Lacerda foram 13 ocorrências policiais. São várias ocorrências envolvendo também crimes ambientais, madeira sem documentação. O que é feito após a apreensão desses veículos e também dessa madeira sem a devida documentação? Então, uma vez constatada a irregularidade, a gente confecciona um termo circunstanciado de ocorrência. E aí já protocola aí no processo judicial eletrônico e já é distribuído aí para o Juizado Especial da Comarca, onde está sendo realizada a fiscalização. No caso, Comodoro, para o Juizado Especial de Comodoro e aqui em Lacerda, para o Juizado Especial aqui de Pontos Lacerda. Inspetor, é comum essa região nossa ter esse tipo de crime, principalmente no transporte de madeira ilegal? É comum porque a nossa rodovia aqui, a BR-174, assim como lá em cima, a 364, é o corredor onde esse transporte é realizado, com destino aos mais diversos estados do Brasil. Então, assim, é uma ocorrência que a gente, dentro do nosso trecho, dentro da nossa circunscrição, a gente fiscaliza, mas os veículos, né, são oriundos do Acre, de Rondônia, do Amazonas, de dentro aqui do estado do Mato Grosso, da região noroeste, né? Então, assim, não é uma coisa assim local. Ah, isso aqui é uma coisa, é um problema de Comodoro, é um problema de Lacerda. Não, a fiscalização é que é realizada nesses municípios, nessa circunscrição, mas os veículos que são fiscalizados, eles vêm das mais diversas origens.